Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tu me tirou do jogo, véi. Eu sei. Nossa senhora. Olha pra isso, véi. Olha pra isso. O cara é bom demais, véi. Meu Deus. O cara é bom demais. Se tu ganhar dele, tu é bom, véi. Tu é bom demais. Batalha das três Eidas. É, é isso mesmo. Tá ligado, né? Ah não, isso daí fica meio bosta. Oh, que guerra retada, véi. Essa daí, na moral. E essa combada? E essa combada? Boa, essa foi bonita. Essa foi bonita. E essa daí? Ah, essa... Nossa, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. Bora, bora. Só vamos, só vamos, só vamos. Oh, esse mapa aqui, me trece saudades. Os caras... Os caras são o que? Ouro, diamante e com... Ah não! Ah não, nossa, véi. Pera aí, essa aí foi vazio. Vai. Nossa, véi. Vai, vai, vai. Oh, foi troll, véi. Foi troll. É porque, assim, eu achei que... Oh, como é que joga pra cima, véi? Ah não! Mano, meu Deus! Ah, desconectou, já quitou. Ah, nossa, véi. Meu Deus, véi. Ah, não. Por que tu fez isso? Boa! Boa, moleque, boa! Nossa, véi. Pera aí. Pera aí, vai. Isso, boa, 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 boa. Ah, véi. Ah, é vazio. Aí tá trovando. Que música? É, muito. Beleza. É, né, véi. Nossa! Essa foi bonita, essa foi bonita. Oh, tu. Tu. Tipo, deu um gritão aí, véi. Achou que ia passar o carnaval sem mim. Se pega ali, véi. Nossa! Caiu os dois, véi. Caiu os dois. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Ah, velho. Ah, velho. É nada que eu vi com o personagem que eu mais gosto. Um dos. Ah, eu peguei o arco, véi. Tu é quem, velho. Tu é quem, véi? Tu é quem, véi? Nossa, velho. Nossa, velho. Ah, velho. Tu é quem... Ah... Terra... Terra... E quanto... what? cookieCode вопросы Felipe Seifada na cabeça, seifada, vou seifar vocês tudo aí. Tu é o vermelho? Nossa, velho. Tu é o vermelho ou tu é o amarelo? Tchau, tchau. Ah, não, velho. Eu quase voltei. Não, velho. Aí tá perturbando. Aí tá demais. Eu perdi, velho. Perdi. Eu vi. Aí tá demais. Aí tá zoando, velho. Como é que pega o cara e puxa, velho? Entendi. Essa jogada de espada aí ficou massa, velho. Ô, louco, velho. Ô, ganha isso, velho. Na moral. X1 retado esse daí, velho. Ô, tá imitando o Jair Sol Mendes ou o professor, velho? Que aí tá... Já tá diferente, já. Ah, Super D, velho. Ah, não, Bruninho. Na moral, velho. Na moral. É, Bruninho. Tá... Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.